Olá, meus queridos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Dicas da Nutrichefe. Hoje estamos em uma data comemorativa, comemorando os 405 anos de Belém. Pra você que ainda não conhece a região norte do Brasil, Belém é a capital do estado do Pará, no extremo norte do Brasil. Belém é uma cidade muito grande que está crescendo cada vez mais. Belém, então, completou seus 405 anos essa semana e nós precisávamos falar um pouco da minha terra, que, pra quem não conhece, vale a pena conhecer. Belém é conhecida com diversos sabores, diversas cores, diversos encantos, frutas e alimentos títulos. E tem uma variedade muito grande de insumos, né, pra que você possa fazer sua comida. Hoje, o nosso assunto é falar justamente dessa nutrição afetiva, falar dos nossos pratos típicos regionais. E, claro, hoje a edição especial é pra falar da região norte, falando um pouco dos nossos pratos típicos regionais, pra que você possa conhecer um pouco mais da cidade de Belém, do estado do Pará, do norte do Brasil, mas muito mais do que isso. Pra que você entenda que a região, ela traz seu encanto, traz seu sabor e traz também essa cultura alimentar que deve ser respeitada e que os nutricionistas também devem pensar num planejamento alimentar pra que as pessoas também possam ter acesso a esse tipo de alimento. Então, não esqueçam de se inscrever no canal Dicas da NutriChefe, ativar o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades e também de nos acompanhar no Instagram. Então, confere aí, ó, arroba DenutriChefe. Lá no Instagram você também vai ficar por dentro de tudo que tiver pra acontecer. Então, se inscreve, siga, curta, compartilhe, convide os seus amigos pra se inscrever também no canal pra ajudar o canal a crescer e levar muitas informações sobre alimentação, saúde, nutrição e hoje cultura alimentar para isso, ok? Então, hoje nós vamos assistir e nos maravilhar com os sabores e encantos da Amazônia, do Pará e, especialmente hoje, de Belém. Confere o vídeo até o final. Hoje, ao som de Quem foi ao Pará, parou, tomou açaí, ficou. Quem foi ao Pará, parou, tomou açaí, ficou. Então, gente, hoje vocês vão conhecer um pouco mais sobre a cultura alimentar do nortista compreendendo um pouco sobre essa nutrição afetiva, pensando que dentro de um planejamento alimentar pode, sim, ter diversos tipos de alimentos regionais, culturais, que fazem parte do dia a dia do brasileiro. E hoje a edição é em comemoração aos 405 anos de Belém. Então, vamos lá. Belém é a capital do Pará, como eu já disse, e aqui nós tivemos uma colonização onde nós tínhamos indígenas com as suas culturas e vieram os portugueses para cá para fazer a colonização, trazendo também as suas influências e culturas e também misturou com os negros, os escravos, que trouxeram para cá também as suas origens e a sua cultura. Então, o brasileiro por si só é um pouco miscigenado. E ser miscigenado nos faz muito mais especial, porque a gente consegue misturar diversas culturas, diversas informações, diversos sabores e assim temos a nossa cultura. Aqui temos uma influência muito forte desses três produtos e nós temos alguns pratos típicos. Primeiro prato típico, vamos falar do açaí. O açaí é uma fruta muito típica, muito consumida, não só como sobremesa, como é consumido hoje em diversos cantos do Brasil e até fora do Brasil. O açaí na região norte é consumido como prato principal. É uma fruta que extrai um suco bastante grosso e esse suco grosso é como se fosse uma papa, que é acrescido de farinhas, farinha de tapioca, farinha d'água ou acrescido de outros tipos de alimentos, como por exemplo, peixes, camarões. Então, é uma forma diferente de consumir esse alimento. Esse alimento, ele é riquíssimo. O açaí tem antioxidantes, tem flavonoides, auxilia ao controle da pressão arterial, do colesterol, porém, os excessos dele e os acompanhamentos, né, muitos açúcares, muitas farinhas, muitos outros acompanhamentos salgados, gordurosos, pode sim atrapalhar a saúde. O ideal é que fosse consumido em pequenas doses de 100 a 200 ml, não consumir todos os dias e não substituir uma refeição. Porém, pensando na cultura do nortista, o nutricionista precisa sim entender como que esse paciente consome o açaí e fazer os ajustes necessários para que não ocorra os excessos. Não esquecendo que o açaí é sim uma fruta muito típica, muito rica e que a gente precisa também ter os cuidados com a higiene e o local da compra desse produto. Outro prato típico que é muito interessante é a maniçoba. A maniçoba é uma feijoada sem feijão, onde você pega uma erva, uma folha, que é da mandioca brava, então pode ser tóxica se não for muito bem cozida. Então a maniçoba vai ficar com aquele caldo bastante escuro por conta do grande tempo de coxão, que é em torno de 5 a 7 dias. Essa maniíva brava foi bem cozida durante esses 5 a 7 dias e você vai acrescentar os ingredientes de uma feijoada. Vários embutidos, várias carnes e assim você tem a maniçoba, que também é um prato típico. A maniçoba normalmente na região norte é consumida com arroz branco e farinha, ou seja, é um prato muito rico, com diversas proteínas, mas tem muita gordura e muito carboidrato, pois é consumido com arroz, é consumido com farinha e os próprios ingredientes são bastante gordos, né? Tem bastante calorias, tem bastante gordura, são bastante salgados e podem provocar algum mal. Então, maniçoba não é proibido, mas também não pode consumir todos os dias. E nós temos outros pratos típicos que ficaram muito conhecidos, como arroz paraense, que é um arroz cozido no molho de tucupi, que é extraído da mandioca. Você vai colocar jambu, que é um ingrediente muito típico também, que é uma planta que vai dar uma flor, que dá uma adormência na boca, uma flor amarelinha. E as folhas, que podem ser consumidas cruas na salada ou cozidas, bem cozidas, dentro desse arroz paraense. E o tucupi, que é o extraído, o caldo extraído da mandioca, também vai dar um sabor muito característico. Assim, você acrescenta também o camarão e fica um prato completo, um prato muito rico, muito típico e que também não pode ser consumido em excesso por conta do arroz. Mas a combinação de tucupi, jambu e camarão é uma combinação bastante interessante pra que você possa também incluir no planejamento alimentar e conhecer um pouco da região norte do Brasil. Além do arroz paraense, nós temos o tacacá, que também é muito consumido, que é um caldo do tucupi, bem quente, servido com o jambu e o camarão. Ele normalmente é servido em cuias e você pode degustar. Outra coisa que é muito rica na região norte do Brasil são os peixes. Nós temos uma diversidade fantástica de peixes. E nós temos alguns pontos típicos que você pode provar esses peixes. Peixes grandes, assados ou ainda você pode pedir aquelas chapas pra provar diversos tipos de peixes. Nós temos o pirarucu, nós temos o filhote, nós temos a pescada, nós temos diversos tipos de peixe que são feitos em diversos formatos. fritos, assados, empanados, a milanesa. Você pode ter diversos peixes nas crostas das castanhas, a castanha do Pará, por exemplo. Você pode ter peixes que podem ser embebidos no tucupi. Aqui na região norte, tucupi e jambu estão presentes quase todos os dias. E isso é muito interessante pro nutricionista conhecer a cultura alimentar, conhecer os ingredientes e saber do valor nutricional. Por exemplo, o jambu é uma folha. Ela pode ser consumida com salada e ela pode ser consumida cozida, com uma quantidade de calorias muito pequenas. Então não tem uma contraindicação. Só vai ter contraindicação se você se sentir incomodado com a ardência dos lábios. E o tucupi? O tucupi é um líquido extraído da mandioca. Esse tucupi precisa ser bem fervido por conta dos micro-organismos que podem ter nele, por conta da forma com que é processado a farinha. Sendo muito bem fervido, você vai pensar. É um caldo que vai ter carboidratos, resíduos do carboidrato, mas é um caldo bastante interessante e que não tem uma quantidade satisfatória de calorias. Que também pode ser consumido vez por outra pra saborizar uma salada, ou um arroz. E assim você vai misturando também junto com proteínas como peixes, frango, carne e outros alimentos. Que vai muito do paladar de cada um. Além do tucupi, do jambu, dos peixes que são peixes muito bons, com alto teor proteico, mas que muitas vezes também tem um percentual de gordura, que deve ser acompanhado pra que você possa fazer um bom planejamento alimentar. O nutricionista, ele precisa conhecer as regiões do Brasil, conhecer mesmo que superficialmente as culturas, e todas as vezes que você for desafiado, que você tiver um paciente com uma cultura alimentar diferente, é muito importante que o nutricionista busque informações dessa cultura alimentar. E respeite cada uma delas, pra que você possa fazer um bom planejamento alimentar. E assim você consiga garantir a cultura brasileira em cada região do Brasil, garantir o perfil nutricional, os nutrientes, e claro, né, que é o nosso papel sempre, garantir a saúde, bem-estar, satisfação, e toda essa afetividade relacionada aos alimentos. Então hoje a ideia era que vocês conhecessem um pouco mais do Pará, um pouco mais do norte do Brasil e do nosso aniversariante, que é a cidade de Belém. Assim vocês vão ter como provar, se maravilhar, se deliciar com sabores, cores, encantos, e claro, também aproveitar uma boa música. Já ouviram aquela música? Põe tapioca, põe farinha d'água, põe açúcar, não põe nada, come, bebe, come um suco, eu sou muito mais que um fruto, sou sabor marajoara, sou sabor marajoara, sou sabor... Esse açaí que deve ser consumido, respeitando sempre a nossa cultura alimentar. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até o final, se deliciar com as nossas cores, encantos, e parabéns, Belém, pelos seus 405 anos. Eu sou muito grata por ter vindo dessa terra. Um beijo e... Calma, e vida eFP Surf. Ficou 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 M Transcrição e Legendas Pedro Negri